Você sabe o que é cânhamo? Já ouviu falar desse material? Sabe de suas aplicações? Bom, nesse vídeo eu vou tentar mostrar como esse material milenar pode nos ajudar em tempos em que o desenvolvimento sustentável é uma questão tão recorrente. O cânhamo foi descoberto pelo homem há muitos milênios atrás. Provavelmente na época pré-histórica. O homem produziu cânhamo separando as fibras do interior do caol e da planta canábis sativa. O cânhamo vem sendo usado desde períodos pré-históricos pelo homem. No passado era usado para produzir velas e cordas para os navios. Mas hoje seus usos são muito mais irrestritos podendo ser utilizados até para fazer casos como o carro Ford Hampt Body Car projetado por Henry Ford e que tinha sua estrutura feita basicamente de cânhamo e era movido com etanol feito desse mesmo material. Hoje em dia seus usos se diversificaram muito e o cânhamo pode ser usado como matéria-prima para o papel e o que leva vantagem sobre a celulose tradicional por não necessitar de cloro na produção desse papel. Pode ser usado na construção civil pode ser usado até mesmo como já foi dito para fazermos um carro. Mas a maior vantagem do cânhamo não é a sua versatilidade é o seu baixo impacto ambiental e em tempos em que o meio ambiente nunca foi tão discutido ele se torna um produto favorável para o mercado. O cultivo do cânhamo também é muito simples e requer baixíssima tecnologia e pouco uso de agrotóxicos o que o torna extremamente favorável para agricultores familiares cultivá-lo o que isso seria uma boa solução para conflitos agrários no Brasil. Pouca gente sabe mas no Brasil o cânhamo já foi largamente cultivado e pelo governo imperial de Dom Pedro I e II. o cânhamo produzido na fazenda de cânhamo imperial era utilizado basicamente na navegação pois com ele as velas e as cordas dos navis eram fabricados. Em entrevista com o agrônomo Adhemar Correia muitas de nossas dúvidas foram sanadas como por exemplo se o cânhamo seria viável de ser cultivado no Brasil a resposta foi favorável pelo agrônomo o que deu mais força a nossa teoria também perguntamos sobre o nível tecnológico que o cânhamo requer para ser produzido ele disse que realmente é baixo e que o efeito sobre o meio ambiente também é muito baixo chegando quase a ser insignificante o que torna o cânhamo um produto altamente sustentável. No Brasil ainda há empecílios legais para se cultivar o cânhamo no entanto muitos deputados e parlamentares tem lutado para a introdução desse material em nosso mercado até agora infelizmente nenhum deles obteve sucesso nosso estudo também realizou uma enquete com 10 pessoas escolhidas aleatoriamente na cidade de Curitiba descobrimos que ainda há muita dúvida e desinformação a respeito desse material em nosso país muitos ainda associam o cânhamo a droga a maconha o que é um engano nesse projeto aprendemos as diversas aplicações do cânhamo na indústria e no artesanato acreditamos que com esse material muitos problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável seriam resolvidos mesmo sabendo os empecilhos legais que ainda cercam o cultivo do cânhamo acreditamos que em breve graças às pressões internacionais para um mundo mais sustentável e com um pouco de vontade política as nossas leis possam ser mudadas e assim o cultivo do cânhamo possa ser legalizado esperamos por meio desse vídeo não só termos demonstrado como o cânhamo é uma alternativa viável para muitos produtos hoje utilizados como também é um produto altamente sustentável e que em breve possa ser produzido em nosso país e